Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo meio diferente aqui pro canal, beleza? É o seguinte galera, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês algumas ideias de Minecraft que pode ter aí no Minecraft Pocket Edition, beleza? Então algum dia, né? Pode ter algum desses itens aí, pode dar pra grafitar algum dia. Bem galera, então eu vou deixar aí vocês com esse vídeo, eu vou ver se eu gravo mais vídeo hoje aqui pro canal, beleza? Então se você não for inscrito aí no canal, já se inscreve e já vai deixando o seu like, beleza? Então fica aí com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.